Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Iracelma Nunes e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar como conseguir dinheiro através de uma loja virtual no Facebook. Então, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e subscrever no canal para estar atento a todas as novidades do canal. Então, muitos de nós, em Angola principalmente, onde eu estou, muitos de nós, nesse tempo estamos com dificuldade de arranjar emprego. Então, muitos de nós se limitam apenas em procurar, em trabalhar para alguém, trabalhar na empresa de alguém, enquanto nós mesmos podemos criar as nossas oportunidades. Você pode não ter uma loja fixa, pode não ter ainda alvará, essas coisas comerciais que é para legalizar o teu documento, mas através de uma loja virtual no Facebook você pode conseguir dinheiro que é para conseguir juntar, para tratar todos os documentos e criar a tua própria empresa. E através, muitos só ficam a brincar no Facebook, a publicar um montão de coisas, mas não sabem que através daí vocês podem criar um negócio, um negócio que pode ser, pode se tornar futuramente uma grande empresa. Então, vou dar aqui algumas dicas de como vocês poderão, o que vocês poderão fazer para conseguirem arranjar dinheiro através dessa página no Facebook, criando uma loja virtual no Facebook e também conseguir dinheiro sem anúncios, porque muitos não têm cartão Visa nem Mastercard que é para patrocinar os produtos. Então, eu vou dar assim algumas dicas do que vocês poderão fazer. Primeiramente, você tem que ter já uma página, uma página com a categoria de negócio. Você tem que criar, tens que ter mesmo já uma página. Ao teres uma página, as coisas que deves fazer apenas são, deves ter um produto para vender, né, claro, e o teu produto deve ser um produto de qualidade, deve ser algo teu, estás a ver, tens de fazer, como é que eu posso te explicar, tens de conseguir fazer um bom marketing desse produto. Muitas das coisas, uma das coisas que encontramos no Facebook e nas outras redes sociais, é que as pessoas não gostam de ler, muita gente não gosta de ler. Então, quando você coloca só palavras, palavras, tenha noção que poucas, poucas pessoas vão adquirir ao teu produto, onde vão adquirir a tua página. Então, o mais importante é fazer marketing com imagem, imagem chamativa, mesmo que for para colocares o preço, o nome do produto na imagem melhor, porque as pessoas são cativa mais, são cativadas mais pela imagem, porque se nós estivemos a baixar, né, a utilizar o Facebook e vamos baixando, não sei o quê, o que vem nos painéis, mas não são as letras, mas mesmo eu são as imagens. Então, se tiveres uma imagem chamativa do teu produto, conseguires fazer, depende, um marketing mesmo bom, vais conseguir. Isso você pode conseguir com aplicações que tens no teu telemóvel, podes conseguir tirar fotografia no teu produto e através disso podes conseguir criar um grande marketing. E também, talvez o preço ajuda muito. Teres um preço não tão caro, não tão barato também, vai depender do produto que te vais vender, mas não teres um preço tão alto que as pessoas veem e saem já da tua página. porque o teu preço chota, chota mesmo as pessoas. Então, tem um preço que tu consigas ganhar e também que qualquer pessoa possa comprar. Então, isso é um dos fatores mais importantes. E a outra coisa é ver os teus concorrentes. Não que é para seres melhores, não ver que é para ter inveja, não sei o que, mas ver os concorrentes porque através dos teus concorrentes você pode aprender alguma coisa e também vai ver como melhorar, como fazer com que a tua, o produto que tu vendes pode ser igual ao teu concorrente, né? E dessa forma, podes ver como, o que é que tu podes fazer que é para te subsaíres, que é para cativares mais. Então, também através dos teus concorrentes você vai aprender. Os concorrentes não são que é para nós nos deixarem cair ou para nós deixarmos cair, não. São para que façam com que nós possamos crescer, com que nós tenhamos vontade de crescer. Então, se, por exemplo, tens uma página de cosméticos, né? Ou de maquiagens que vendes maquiagens, não sei o que. Se veres um concorrente, uma concorrente que vende também maquiagem, você vai ver a partir dali o que é que tu podes fazer diferente dela. Preço, imagem, é isso. Você investigando teu concorrente e tentar fazer um pouquinho melhor e tentar superar. Não só superar a ela, mas superar também a ti mesmo. e a outra parte é que podes fazer, né? Muitos não têm como pagar anúncios, patrocínios no Facebook, então, uma das coisas que fez com que a minha página, né? Crescesse bastante foi através do sorteio. Através do sorteio, podes colocar regras que as pessoas que querem participar, que é para ganhar os produtos, possam identificar, partilhar, não sei o que. E isso vai ajudar com que a tua página, mesmo sem patrocínio, ela alastre-se e através disso terás mais clientes. Sendo que cada pessoa que vai que vão partilhar mais, vai ser mais visualizações na página, não sei o que, e mais gostos. Então, faça sempre sorteios uma vez por mês ou duas vezes ou uma vez de dois em dois meses que vai ajudar a tua página a crescer bastante. e o outro ponto também é fazer é partilhar nos grupos. Sendo que não temos patrocínio, deve-se partilhar nos grupos. Os grupos também ajudam muito a vender os produtos. Mas com isso tens que ter uma boa imagem de marketing porque são milhões de pessoas num grupo de vendas e que talvez tenham várias pessoas que vendam o mesmo produto que tu. Então, além de demonstrar uma boa imagem de marketing do teu produto, tens que ter também um texto apelativo. Um texto apelativo que não seja mentira, que não seja ilusão para enganar os teus clientes, mas que seja algo verídico, mas muito apelativo. Isso vai te ajudar bastante, vai ajudar bastante a tua página a crescer, vai ajudar bastante a teres clientes. Então, não se fixa apenas em não quando eu tiver que é para conseguir uma loja, ou sei lá, um estabelecimento, não. Fixa-te em buscar, em ter mais, em ter e melhorar aquilo que é teu de ti mesmo e fica fixa também em oferecer algo bom para os teus clientes. Outra coisa que eu queria dizer era que você pode criar a tua oportunidade. O Facebook não é só para brincar, não é só para você postar coisas à toa. Você, através do Facebook, pode ter negócio, pode, através do Facebook, criar uma empresa. A partir dali, começar do zero e depois conseguir criar algo realmente que seja teu. Então, não se esqueçam mais uma vez de subscrever no canal e deixar o seu like que é para ajudarem aqui a vossa irmã para que o canal dela possa crescer. E é isso que eu tinha para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.